O financeiro também estará de olho nas eleições das próximas semanas. Enquanto isso, o Bovespa abriu a semana com uma alta de 0,24%. O dólar comercial está valendo R$ 5,09. Análise de Sami Dana. O Bovespa começou a semana abrindo em alta de 0,24% aos 113.031 pontos. O dólar comercial fechou a segunda-feira em alta de 0,35%, negociado por R$ 5,09. O início do pregão de ontem foi marcado pelos dados ruins vindos da China e também as preocupações com a economia americana que voltaram a assombrar os investidores. Da parte da China, a Bolsa repercutiu os números da produção industrial e as vendas no varejo que foram divulgados no domingo. E mostraram que a economia do país desacelerou em julho. Isso impacta negativamente as commodities, principalmente o minério de ferro, o principal produto exportado pela Vale, e mostra que dependerá de muitos estímulos do governo de Pequim. Não é à toa que as ações da mineradora passaram o dia em queda e só as recuperaram um pouco no fim, fechando em 2,15% no negativo. Falando do mercado americano, a preocupação foi a mesma das últimas semanas, ou seja, a possibilidade de que a economia por lá entre em recessão. Dados sobre a atividade da indústria, vieram abaixo do que era esperado pelo mercado e derrubaram os índices pela manhã. Pelo menos, no entanto, a tarde teve uma certa recuperação, os investidores se animaram e fizeram com que os indicadores fechassem no campo positivo. O Dow Jones, da Bolsa de Nova Iorque, subiu 0,45%. O SP500, das 500 maiores, encerrou o dia com alta de 0,40%. E a Nasdaq, das ações de tecnologia, fechou em alta de 0,62%. Acabou pesando por lá a expectativa com a divulgação que acontecerá nos próximos dias dos resultados das varejistas que devem trazer números positivos. Ele veio bem acima do que era esperado pelo mercado e fez com que muitos analistas revissem suas projeções para o PIB. Logo que saiu, o Bank of America passou a prever que nossa economia crescerá 2,5% neste ano. Resumindo, o Ibovespa se salvou e começou a semana no positivo. Que venha terça-feira. Bons investimentos a todos.